Oi pessoal, eu fiz esses guardanapos de tecido aqui para o meu uso e eu vou mostrar para vocês como eu fiz foi bem simples de fazer, bem rapidinho, o que demorou mais foi fazer as mil bolinhas em cada um mas com paciência também você consegue eu coloquei esse aqui nesse porta guardanapo, que também foi eu que fiz só para vocês verem como fica bonito então no vídeo eu vou mostrar esse outro paninho aqui que é bem menor que eu fiz um pouco para essa cestinha também então se você ainda não é inscrito no canal aproveita para se inscrever deixe o seu like e ativa as notificações para você poder ficar por dentro de tudo que acontece por aqui vamos ao vídeo para fazer os nossos guardanapos a gente vai precisar de tecido de algodão ou qualquer um outro de sua preferência a gente vai precisar também de linha de costura branca que é para fazer a bainha e eu vou usar a vermelha para fazer um detalhe então se você for fazer de outra cor ou detalhe você pode usar a linha e a tinta de tecido na cor de sua preferência tinta de tecido vai bem pouquinho tesoura uma fita médica, uma régua um palitinho que é para a gente poder fazer as bolinhas e você pode usar um cortador circular mas se você não tiver não tem problema você pode medir direitinho e cortar que também dá certo então para fazer o guardanapo eu vou cortar um pequenininho aqui que eu só vou forrar uma cestinha de pão porque eu já fiz os meus guardanapos só para mostrar para vocês o tamanho do guardanapo ele varia existe um tamanho que eu acho que é um tamanho padrão de 45 cm ou 50 cm mas você pode também fazer de 40 cm, fazer menorzinho do jeito que você preferir então os meus eu cortei com 50 cm e depois tirando a borda da costura eles ficaram com 47 cm então a gente vai cortar primeiro o quadrado eu vou usar o cortador circular se você não tiver você mede bem faz as marcações para que ele fique bem um quadrado perfeito agora eu vou para a máquina vou fazer uma bainha bem simples eu vou só dobrar se você quiser você pode passar primeiro eu costumo ir direto na máquina então eu dobro uma vez e outra vez esse guardanapo aqui é simples não é aquele canto mitrado onde fica aquele perfeito aqui o biquinho quando chega aqui eu já eu prendo a agulha para baixo ergo o pezinho e já dou uma ajeitadinha aqui já dobro uma vez e outra vez se você quiser passar com ferro antes e alfinetar também dá aqui eu baixo o pezinho agora eu dou um pequeno retrocesso para pegar aquele comecinho então eu já terminei a parte da banhinha fica assim bem simples e agora eu vou fazer o detalhe em vermelho eu coloco duas linhas na parte de baixo fica assim o fio duplo e duas na parte de cima então aqui eu vou usar a própria banhinha branca que eu fiz como referência então eu uso essa lateral da costura eu uso a costura como referência para o meu pé de máquina então eu vou fazer isso duas vezes eu vou mostrar só um pouquinho para vocês porque eu fico com a câmera bem na frente então eu fiz a primeira costura e agora eu vou usar de novo o mesmo tamanho do pezinho de máquina aqui essa vai ser a minha guia a costura anterior é a minha guia então eu vou fazer isso de novo só tomando cuidado que quando chega nos cantinhos você vai mais devagar para poder fazer deixar o espaço aqui e aí Prontinho. Prontinho, geralmente aqui no começo, quando a gente começa e termina, acaba ficando um pouquinho mais grosso. Então, como eu falei, esse daqui é o forro pra cistinha, ele é bem pequenininho. Então, na própria tampinha, eu só agitei a tinta e aqui eu forrei com uma folha, um pedaço de papel sulfite por baixo. E aqui a gente vai fazer assim, você pode só ir pontilhando, dá um pouquinho de trabalho, mas fica um bom resultado. Eu fui fazendo assim de três em três que eu achei que tava mais fácil. E aí E aí E aí E aí